Hoje estou fazendo uma receita, improvisei a câmera aqui, foi bem alto, mas acho que vai dar para vocês acompanhar aí. Para quem aí não conhece o canal ainda, meu nome é João Paulo, eu faço vídeo aí da roça e tal, da natureza, para quem gosta, né? E hoje eu vou fazer uma macarronada e vou estar mostrando aí para vocês o passo a passo. Aí o que eu vou estar usando aqui hoje é o seguinte, vamos usar macarrão espaguete, de sua preferência, né? Aqui tem aproximadamente 300 gramas de carne moída, sal com alho, colorau e azeitona. Faltou alguns ingredientes, porque aqui na roça aqui não tem como a gente comprar, mas vai ficar bom. Vamos acompanhar aí o vídeo aí. Daqui a pouco eu mostro aí o passo a passo aí de como fazer a carne. Gente, eu gosto de colocar um pouco de sal no cozimento do macarrão, para não ficar sem sal depois. É só uma pitada, viu, pessoal? Vamos esperar cozinhar aqui, aí daqui a pouco eu volto mostrando como é que vai fazer a carne moída para colocar no meio. Aí pessoal, eu gosto de temperar a carne, a comida, com gordura de porco aqui, ó. E é mais saudável do que óleo, né? Se pudesse fazer todas as comidas com gordura de porco, estaria trocando, né? Agora chegou a hora aqui, afogar a carne, para estar colocando junto do macarrão, né? Azeitona, para não ter trabalho de ficar picando, né? Dá muito trabalho, eu sugiro que você compre ela descaroçada, né? Aí dá menos trabalho para você estar picando. O macarrão já está cozido, já está cozido aqui. Só falta agora só a carne mesmo. Eu vou estar usando aqui o sal com raio. Nossa, o sal com raio. Boa lá, óleo. Boa lá, óleo. Uma carne moída para fazer macarrão igual fácil. Não é bom deixar passar duas vezes. Não é bom deixar passar duas vezes. Não é bom deixar passar só uma vez. Porque senão a carne moída some no meio do café. Já a carne moída enfoguei aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar como ela vai ficar. Depois dela cozinhar tem que dar uma fritada nela. Vou voltar adicionando um pouco de água quente. Vou adicionar um pouco de água quente. Que ai anda mais rápido. Eu vou voltar mostrando ai. Pessoal a carne está praticamente pronta. Agora vou tirar aqui a carne. Uma dica para manter suas panelas. Porque mexe na fornaia. Para manter ela bem limpa. O fato de tirar depois. Você vai passar detergente ou sabão. No fundo da panela que vai em fogo. Eu consegui arrumar essa panela aqui com a minha tia. Porque é um quilo de macarrão que eu estou fazendo. Aqui tem 300 a 400 gramas de carne moída. São 300 gramas de azeitonas picadas. E o macarrão. Que agora não está em nenhum vaso. Para colocar só um pouco de óleo. Porque já tem o tempero na carne moída. Só um pouco de óleo no fundo da panela. Para não estar grudando o macarrão. Aqui é tudo rústico mesmo. E botar a ponte só um pouquinho de tempero. Porque já tem o tempero na carne. Já tem o sal. E no macarrão também eu pus uma pitada de sal. E a azeitona também é salgada. Então se for muito. Não vai ficar bem enxergado o sal. Esse vídeo. Vou deixar no meu canal. E também vai para o canal da. Receita da Xica né. Que é no esposo. Sempre posta uma receita nova lá. Se você não conhece vai lá agora. Dar uma conferida lá. E eu vou postar no meu canal. Estou postando no meu canal. Porque as receitas que eu faço né. Eu posto no meu canal também. E aí gente. Agora estou dando uma dourada no alho aqui. Para poder ir no. Estar jogando no macarrão. Muito pouco sal que eu pus agora. E vou estar adicionando aqui o. O macarrão espaguete. Agora vou estar adicionando a carne. Vou estar adicionando a carne. Vou estar adicionando a carne. E agora é só. Misturar bem. Misturado. E. Nosso espaguete. Está praticamente bom aqui. Estou meio apanhando aqui. Essa colher pequena. Porque nossa. Está sem colher grande aqui. A cara está muito boa. Vamos ver se ficou bom mesmo. Olha. Para você ver como ficou. Nosso espaguete. Fiz bastante. Porque. Vou levar um pouco para minha tia. Aí pessoal. Ó. Chegou a hora de experimentar. Eu gosto de comer o espaguete sozinho. Não gosto de feijão não. É. Aí você vê. Ficou muito bonito. E. Saboroso. Vamos experimentar. Ficou muito bom. Ficou na medida. Mas. É. Só para vocês verem. É. Que eu faço o espaguete aqui. Tipo bem simples mesmo. Aqui na roça. Fornail de bem. Você está aí acompanhando aí. Né. Nosso jardim aí. É. Um abraço para você aí. Deus abençoe cada um. E. Bom apetite aí para todos aí. Tchau.